Olá, meu caro consultor, seja muito bem-vindo a mais essa aula do Treinamento Seja Consultor Agora. E aqui nós vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer numa consultoria. Essas dicas que eu vou te dar aqui são dicas que eu aprendi com o tempo, aprendi com a experiência. E eu te garanto que em momentos decisivos aí da sua carreira como consultor empresarial, essas dicas vão fazer grande diferença. A maneira como você se posiciona, as escolhas que você faz durante um trabalho de consultoria são a medida do seu sucesso como consultor ou do seu fracasso. Então, são dicas que eu considero bastante valiosas e eu espero que você preste bastante atenção e adote essas medidas como rotina no seu trabalho aí como consultor empresarial. E a primeira delas aqui sobre o que fazer numa consultoria é fale a verdade. Sempre fale a verdade. Seja honesto com o seu cliente, sempre independente das circunstâncias. Se você tiver um problema e você tiver que falhar com o cliente, com um compromisso em relação ao prazo, qualquer coisa que tenha fugido do seu controle, seja honesto com o cliente. Não invente uma desculpa. Diga exatamente aquilo que aconteceu. Explique pra ele a verdade, por mais que essa verdade seja indigesta. É sempre melhor você dizer a verdade. Sempre. Ainda mais em alguma situação que talvez você queira valorizar um pouco a sua atuação, ou o seu portfólio, ou algum aspecto do seu processo, jamais faça isso se não for uma verdade genuína. Então, vai fazer toda a diferença você falar a verdade, porque você não se cansa pensando em desculpas ou em situações que favoreçam você ali naquele primeiro momento. Se você tem como cristalino, como propósito, falar sempre a verdade, você não tem que pensar a respeito das situações. Você simplesmente conta o que aconteceu. E aí, não vai consumir a tua energia pensando em desculpas, pensando em situações que sejam mais favoráveis ali pra aquela situação, pra você sair melhor na história. Não queira sair melhor na história, não. Não queira sair de herói nas situações. Admita a sua falha, é honroso, é bonito. Faça isso e você vai ganhar muita confiança do seu cliente. Você vai ganhar muito crédito com o seu cliente falando a verdade sempre, mesmo que a verdade te desfavoreça. Uma outra coisa importante que você precisa também fazer com o seu cliente é o alinhamento de expectativas. O que é que o cliente espera do seu trabalho? É importante ele saber exatamente o que é que o seu trabalho vai gerar pra ele. Quais são as expectativas que ele tem? Quais são os problemas que ele quer resolver? Você tem que alinhar tudo isso mostrando o seu processo de ponta a ponta. Quais são as ferramentas que você vai usar? Em que momentos você vai aplicar cada uma dessas ferramentas? O que é que você precisa? Quais são as responsabilidades dele, seu cliente? Quais são as suas responsabilidades no trabalho? Quais são os prazos? Tudo isso você precisa alinhar com ele pra ele ter uma expectativa que seja compatível com o seu trabalho, com a sua entrega. O ideal, na verdade, é que você alinhe expectativas com o cliente e que você supere essas expectativas. Que os resultados que você gere sejam melhores do que aquilo que você alinhou com o cliente. Mas é importante que você faça esse alinhamento de expectativas pra que o cliente não tenha falsas expectativas em relação àquilo que você vai entregar. Então, é muito importante fazer esse alinhamento de expectativas. Outra coisa importante de se fazer numa consultoria, cumprir prazos. Cumpra rigorosamente os prazos. Na verdade, o ideal é que você tenha ali uma margem de segurança, inclusive, para concluir as ações até antes do prazo. Quando isso for conveniente, é claro. Mas é importante você ter um planejamento pra que, se alguma interferência acontecer, se algum imprevisto acontecer, você consiga, mesmo diante de uma situação que não foi prevista, entregar no prazo aquilo que você se comprometeu. Então, cumprir prazos também vai gerar no cliente uma percepção de muita confiança no seu trabalho, uma percepção de credibilidade do seu trabalho. A confiança é a cola dos relacionamentos em consultoria. Então, você precisa ter esse compromisso com os prazos e sempre se planejando para, mesmo na situação imprevista, você conseguir entregar no prazo. Isso aí é muito importante também. Envolva o time do cliente. Outra coisa muito importante de você fazer. Envolver o time. Olha, você como consultor, você chegou na empresa, você é um cara que está de fora. A primeira impressão que as pessoas têm é porque é que esse cara que vem lá de fora acha que entende mais da empresa do que nós que estamos aqui trabalhando no dia a dia. E eu vou te contar uma grande verdade. Você, como consultor, você jamais vai entender os pormenores, você vai saber conhecer todos os pormenores de uma empresa melhor do que quem trabalha lá no dia a dia, na rotina. A sua visão é uma visão panorâmica, uma visão mais abrangente, conceitual. Mas o que acontece no dia a dia, aqueles pormenores, você nunca vai conhecer da mesma forma que alguém que vivencia aquilo. Então, tenha humildade para reconhecer que, de fato, as pessoas que trabalham lá na empresa, elas compreendem aquele negócio, aquele dia a dia, melhor do que você. Isso aí é um fato. Conhecem até melhor do que o dono, do que o proprietário. Mas isso você pode utilizar a seu favor. E como é que você vai utilizar isso a seu favor? Envolvendo as pessoas. Você chama essas pessoas para conversar, os representantes de cada uma das quatro áreas. Na área comercial, na área de marketing, na área de operações, na área financeira. O ideal é até que você crie conselhos, dependendo do tamanho da empresa, conselhos de três pessoas para cada uma dessas áreas. E envolva essas pessoas no processo de melhoria, partindo da própria área delas. Porque elas são afetadas pelas más rotinas. Então, se você propõe que elas te ajudem a melhorar aquilo que as incomoda, há grande chance dessas pessoas abraçarem a sua ideia, abraçarem o seu projeto. E aí você traz essas pessoas para colaborarem com o seu trabalho. Então, é muito, muito importante envolver as pessoas. Fazer uma entrevista com elas, perguntar o que é que as incomoda, o que é que há na rotina delas, que se elas pudessem melhorar, elas melhorariam. E aí você vai dizer, olha, o meu trabalho aqui é realizar o seu sonho. Se você tem um sonho de melhorar esse aspecto aqui na empresa, para o seu trabalho ser muito melhor, o meu papel aqui é realizar o seu sonho. Então, assim você já ganha, demonstra empatia com a pessoa. E aí você consegue trazer ela para o seu lado, e ela vai ter uma atitude muito mais colaborativa com você. Então, isso é muito importante também. Outra coisa que você precisa fazer também, é ter objetividade nas reuniões com o cliente. Você precisa entender que o tempo do cliente é reduzido. E toda vez que você precisa ir lá na empresa, eventualmente você vai precisar ir lá, e aí o cliente vai ter que modificar a rotina dele naquele dia para te receber. Ele vai deixar de fazer alguma coisa para receber você. E você precisa ter empatia, ter essa compreensão, essa consciência, de que você está afetando a rotina do cara naquele dia. Embora o trabalho seja importante, a reunião tenha que acontecer, você precisa ser o mais objetivo possível. Prepare sempre a pauta antes da reunião. Faça uma lista das coisas que você precisa conversar. Se possível, mande antecipadamente para ele, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, não sei. Você manda para ele a pauta, para o cliente já saber exatamente o que é sobre o que vocês vão conversar. E aí, durante a reunião, você apenas vai seguindo os tópicos, e na medida que você vai resolvendo ali com ele, cada um daqueles tópicos que são pautas da reunião, você abrevia o tempo da reunião. E isso é importante. Você economiza o tempo do cliente. Vai causar uma excelente impressão a seu respeito. O cliente vai ficar com uma muito boa impressão de você, e da sua capacidade de ser produtivo, de fazer uma reunião dessa, resolvendo muitos problemas, resolvendo muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, sempre procure fazer reuniões menores do que uma hora. Nem sempre isso é possível. Eu sei, mas o ideal é que você persiga como meta não ocupar mais do que uma hora do cliente, a menos que seja muito necessário, ou que ele peça, ou que, de fato, vá fazer diferença a uma reunião mais demorada. Acontece. Nós vamos ver aqui em outras aulas, lá na frente, que acontecem algumas coisas, e você vai precisar de uma reunião mais demorada. Mas, mesmo nessa reunião mais demorada, seja objetivo. Vá direto ao ponto. Não fique com conversas paralelas, nem se distraindo do target principal, do seu alvo principal, do foco da reunião. Isso é muito importante também. E, por último, uma coisa importante também de você fazer, é entregar o seu máximo. Faça o seu melhor. O cliente vai perceber isso. E ele vai ficar satisfeito de ver que você se esforçou, que você deu o seu máximo, que você fez além daquilo que ele esperava que você fosse fazer. Quando você entrega o seu máximo, você consegue gerar resultado para o teu cliente. E melhor do que isso, melhor do que o resultado, que muitas vezes o cliente fica satisfeito com o resultado, mas ele não fica muito satisfeito com você, com o seu trabalho. O resultado pode ter chegado, mas ele ficar com aquela sensação de esse cara poderia ter feito mais. Isso é o que você tem que lutar contra. Você tem que lutar contra essa percepção ruim que o cliente pode ter a respeito do seu trabalho. Ele dizer, pô, o resultado foi bacana, mas esse cara poderia ter feito muito mais. Não é isso. Você tem que causar no cliente exatamente a sensação oposta. A sensação de que, nossa, esse cara fez o máximo dele. Eu vi ele dar o sangue realmente aqui pela consultoria. Ele fez um grande trabalho. Isso é o que você tem que perseguir. Então dê sempre o seu máximo. Quando você dá o seu máximo, o reconhecimento vem. Agora, o que não fazer numa consultoria? Em primeiro lugar, número um. Primeira coisa que você precisa abolir completamente da sua atitude. Transferir a responsabilidade. Nunca faça isso. Não transfira o problema para outra pessoa. Não transfira a responsabilidade. Não transfira culpas. Seja você o responsável pelos resultados do seu trabalho. Assuma a responsabilidade. Pode haver sabotagem. Pode. E aí realmente é uma coisa que você não tem controle nenhum. Já fiz trabalhos onde um funcionário praticou sabotagem na empresa. estava infeliz, estava insatisfeito. O trabalho de consultoria revelou que ele era um dos funcionários menos produtivos, que talvez até estivesse causando a improdutividade de outros, estivesse comprometendo a produtividade de outros funcionários. E ele ficou muito incomodado e praticou lá uma sabotagem na empresa. E isso você não tem controle. Mas mesmo numa situação dessa, assuma a responsabilidade pelo resultado do trabalho. Apesar da sabotagem, nós podemos corrigir isso da seguinte maneira. Vamos fazer assim, para a gente corrigir esse problema. Nós temos que corrigir com o cliente. Assuma o compromisso de resolver o problema do cliente. Porque o seu cliente, ele tem clientes. E um trabalho mal feito na empresa pode gerar um problema para o cliente dele. E esse cliente dele precisa ter aquela situação sanada. E é seu papel assumir ali um compromisso com o seu cliente de consultoria de resolver o problema ou a indisposição que ele teve com o cliente dele. Isso vai fazer com que o teu cliente perceba o seu nível de compromisso com os interesses da empresa. Isso é muito importante. Você ter compromisso com os interesses da empresa. Vai fazer toda a diferença. Então, jamais, jamais transfira responsabilidade, transfira culpas. Assuma as culpas como sendo sua. E encontre soluções para cada um desses problemas. Para cada uma daquelas coisas, daquelas situações que não foram previstas, mas que aconteceram no trabalho. Outra coisa importante, jamais, jamais fale mal de alguém, de alguma empresa, de um concorrente, de um colega consultor. Olha, isso é uma coisa horrorosa. O cliente vai ficar com a impressão terrível a seu respeito. Por mais que alguém tenha te feito mal, por mais que um concorrente tenha sido desleal, jamais fale mal. Você pode contar alguns fatos, alguns acontecimentos, mas nunca emita a sua opinião. Nunca demonstre o seu rancor, nunca demonstre raiva, nunca fale mal. Se você tem algo bom para falar de quem quer que seja, fale. Mas se não for algo bom, prefira o silêncio. Não emita a sua opinião, não fale mal jamais de ninguém. Eu já trabalhei numa instituição, prestei serviço para uma instituição. E eu tive situações horrorosas lá, coisas realmente terríveis. Saí de lá, inclusive, magoado, ferido, das situações que foram muito injustas comigo. E eu não caí nesse erro de falar mal da instituição, jamais. Pelo contrário, quando eu posso falar bem, eu falo bem. E esse acontecimento, esse episódio comigo, eu jamais compartilhei com ninguém. A não ser com meus familiares, com minha esposa, com as pessoas mais próximas. Mas eu não digo isso no cliente, jamais. Nem digo isso em qualquer lugar. Então, nunca fale mal de ninguém. Isso vai fazer grande diferença na forma como os seus clientes vão te perceber. Outra coisa, nunca tenha uma comunicação muito intimista com o cliente. Aquela comunicação inadequada, muitas vezes, de você falar gírias demais. De você ser muito barulhento, digamos assim. Muito expansivo, intimista. Ter esse tipo de intimidade, muitas vezes, causa constrangimento para o cliente. Ter um padrão de comunicação elevado. Fale sempre no melhor português. Fale sempre com uma comunicação correta. Uma comunicação clara. Seja dócil na sua comunicação. Seja simpático. Tenha uma comunicação que transmite empatia. Mas nunca intimista. Não seja invasivo. Não faça piadinhas com o cliente. Porque isso tudo gera um certo desconforto. O cliente pode se sentir intimidado. Ele pode se sentir constrangido. Então, não tenha esse tipo de comunicação. Isso é inadequado. Isso é feio. Isso não é postura para um consultor empresarial. Você tem que ter uma postura mais séria. Mais correta. Não seja rude. Não seja frio. Mas, também, não seja expansivo demais. Ou intimista demais. Porque isso pode constranger o seu cliente. Então, mantenha um certo formalismo na sua comunicação com o cliente. Sempre se comunique de maneira suficiente. De modo que as situações fiquem claras. Mas, nunca seja invasivo demais. Outra coisa também. Não seja distraído. Não se distraia do seu trabalho. Não esqueça as coisas. Não deixe de realizar aquilo que ficou combinado que você faria. Isso também tem muito a ver com a questão dos prazos. Não esqueça o nome do cliente. Não esqueça aquilo que você prometeu para ele. Então, manter o foco total no trabalho é muito importante. Manter o foco total naquilo com que você se comprometeu. Esquecer. Ah, esqueci. Isso pega muito mal para o cliente. O cliente, sabe, ele fica com uma péssima impressão a seu respeito. Se você estiver toda hora dizendo que esqueceu. Ou que houve um imprevisto. Ou que não sei o quê. Cara, não seja o tipo de pessoa distraída. Lembre-se de tudo que você conversa com o seu cliente. Anote. Faça tudo que for preciso para você não causar a impressão de ser uma pessoa distraída, desligada. Ou que esquece das coisas. Não faça isso. Tenha foco total e transmita para o cliente. Deixe claro para o cliente. Faça o cliente perceber que você tem foco total no trabalho. Que você não se distrai. Que você não descansa enquanto não realizar tudo aquilo que ficou combinado. Você faria no trabalho de consultoria. E essa talvez uma das coisas mais importantes entre todas essas aqui que a gente conversou. Nunca compartilhe dados confidenciais. Primeiro que do ponto de vista da lei você pode ter complicações legais. E segundo que isso é uma coisa reprovável. É a última fronteira da reprovação. É uma coisa extremamente reprovável. Você não pode jamais compartilhar dados. Ou até falar sobre dados sigilosos. De um cliente para o outro. Primeiro que o cliente na hora que você está falando com ele aqui. Sobre um outro cliente de repente até que você já atendeu. E que é concorrente dele. Você está dizendo alguma coisa. Esse cara vai entender. Pô, ele quando sair daqui ele pode contar. Falar das minhas informações. Compartilhar as minhas informações com o outro. Já que ele está fazendo comigo aqui. Contando daquele outro lá. Então, não faça isso. Do ponto de vista legal. Do ponto de vista ético. E do ponto de vista da percepção do cliente. É completamente reprovável que você compartilhe qualquer tipo de informação sigilosa. Jamais faça isso. O sigilo tem que ser cláusula contratual. No seu contrato você tem que ter lá cláusula de sigilo. Para o cliente ter a segurança de que tudo que você vai ter acesso ali. De informações sobre a empresa dele. Jamais será compartilhado com quem quer que seja. Então, eu espero que essa aula tenha te gerado aí bons insights. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço. E até a próxima.